MÚSICA Toda a treta, certo? E galera, alguns de vocês me pediram ela Sim, a Zé Flaquinha Fala aí, Flaquinha Oi Zé, Zé tio monta o vão Zé tio monta o vão Galera, ó Bater nela não tá com lag Galera, o server ainda está com lag Olha só, por exemplo Ó, ó lá, viu? Voltou Então provavelmente assim O pessoal tá viajando de férias De férias não, né? Da folga, do carnaval Provavelmente hoje O pessoal deve voltar E devem arrumar esse bug do servidor Pelo menos espero que sim Ou nos próximos dias, né? Provavelmente amanhã Eu aviso vocês sobre isso, ok? E vamos, vamos, torce aí galera E mano Como eu falei Essa dungeon já deu Então a gente vai explorar ela O máximo possível hoje Eu e a Zé Flaquinha Então ela vai me ajudar Pra gente agilizar isso aqui E nos próximos episódios A gente vai começar Logo de uma vez A montar a nossa Sala, né? De armadura Encantamento Espadas Ela, a Zé Flaquinha Vai nos ajudar também E várias outras coisas, tá? E também dimensões E estão dizendo pra mim Que um dos motivos Que pode ter trazido Tanto lag pro servidor Foram aquelas árvores, né? Que o Manuk Box Acabou spawnando Acho que sem querer E aí, sei lá O pessoal deve arrumar isso aí Provavelmente Né não, Zé Flaquinha? Uma delas foi ele Eu acho que a outra Foi outra pessoa Sem querer também Meu, mas eu fiquei com muito medo Daquela árvore, sério E galera Como também eu falei pra vocês No último vídeo, tá? A gente vai começar A explorar próximas dimensões também Bom, Flaquinha Vamos nessa então Ô, porcaria Eu sempre esqueço disso Vamos ver se eu tô travado Quebrei Ah, obrigado Zé Flaquinha Eu não sei se tem um negócio aqui Pra gente Que a gente pode descer Saca? Tipo Eu não sei também Se essa aqui é a base da dungeon Eu queria explorar aqui Que que é isso? Tem um monte de... Olha, tem placa de pressão Cuidado Não, não Eu quebrei aqui Eu quebrei nada Tem um aqui Ai Tomo com a flecha na cabeça agora Não, só que não Acho que talvez nem acertou Eu tava querendo passar por aqui E ver se tem alguma coisinha por aqui Saca? Ah, eu quero ver se eu quebrar isso aí Quebrar isso aqui tudo No último episódio Eu tentei botar fogo, saca? Só que não adianta Na teia Não pega fogo na teia Não pega Nossa, é até bom pegar a teia, ó Ah, fazer lá A teia usa muito Aham Pra fazer aquela mochila grande também Ai, eu vou acertar a espada em ti Nossa, velho Tá muito bugado, galera Bom O que que a gente pode explorar mais aqui, galera? Zé Flaquinha Vai me ajudando aqui Olha, quando eu tava vindo A parte de cima Tava escura ainda Tava escura A parte de cima Não, mas eu vim de cima Acabei de encontrar slimes Ué Vem cá, vem cá Ué, ele atira a flecha Atira a flecha Tá voltando, ó Pois é, cara Tá muito ruim E esse buraco aqui? Tem TNT aqui Ah, galera Foi daqui que eu vim Tá certo, é verdade Deixa eu ver Pega aí, picareta Cadê a picareta? Vamos lá Oh my god Você conseguiu passar? Eu tenho jetpack Ah, é verdade Ai, ai, ai Cuidado Vai explorando aí Sai daqui Sai Não tem nada Sai daqui Você também É, galera Foi daqui que eu vim É galera, foi daqui que eu vim mesmo Aqui eu já tinha passado Eu acho, né Porque eu coloquei uma tochinha aqui Aqui realmente Aff, mano Será? Ô, Flox Eu tava falando pra galera Que aqui poderia ter, sei lá Tipo, algum Algum Mob Algum chefão Assim Será que tem mesmo? Olha Eu nunca achei Mas eu acho que é porque eu nunca explorei essa dungeon inteira Entendi Cara, isso aqui não quebra Essa porcaria de Cascai Quebra Cascai Ah, não Isso aqui não é Cascai Isso aqui é Tijuca Você tá batendo na pedra Vixe Mano Você tem que ir embora Você cair Será que tem alguma coisa boa aí? Não Tem TNT Bedrock Tá escuro Bedrock Ai, ai, ai Eu tenho que tirar aqui senão eu vou morrer Vai galera Vai, vai, vai Subi, subi Bedrock não tem como quebrar com nada Nem com uma picareta De coisinha Eu acho que não Deixa eu tentar Como é que você vai subir, hein? Ixi, é mesmo? Eu não tenho bloco, não Acho que eu Ah, não Eu tenho uma aqui Mas Eu acho que vai dar galera Deixa eu ver Boa Pronto Não, tranquilo Foi suça Vamos lá Nossa Ah, foi daqui que eu vim mesmo galera Tá certo Bom Sei lá galera Vamos Ai, ai Quem bateu em mim? Por que que eu sofri? Sofri dano Onde já tá? Eu voltei pra aquela sala Você podia me dar uma protegida aqui, mano Eu não tô te vendo Volta aqui, volta aqui onde eu tô Aqui, ó Tô aqui Ai, lag maldito Achei O problema é só acertar a espadada em ti Aí, ó Ai Mas foi você? Não sei Eu bato isso nele Ó, eu acabei de acertar aqui embaixo Olha pra baixo Vamos zumbi Morre logo zumbi Boa Olha só Eu picaretei pra baixo E eu acabei de ver uma Olha lá Um tijolo de sei lá o que, saca Você tá vendo? Olha, tem Então Pode ter alguma coisa pra baixo Oi, tem mais Eu tô com medo Não acaba, não Tipo, vamos fazer o seguinte Vamos pros lados Picareta, vai Ok, acho que foi agora Não foi Nossa, que camada é essa? Aqui, achei Achei o quê? Ai Ai, tem esse bicho ali Tô caindo O que que tem bicho aí? Tem um monte de bicho Nossa Cuidado Lol Que doido, galera Que isso? Vai explodir Sai daí Caraca Mano, pega esses tijolos pra nós também Pera Você desceu? Você tá batendo neles? Desci não, eu tô aqui em cima aqui Porque Ó, eu vou bater neles aqui embaixo então, pera Isso, bate aí Boa Nossa, quanta aranha Quanto bicho Gente, tem fundo do nether ali Mano, deixa eu colocar aqui Pronto Acho que fica Eu vou quebrar mais um, pera Ai Nossa, a gente tem que ter mais espaço um pro outro aqui, velho Ai, tem lava Tem blaze Tem blaze Caraca Cuidado Ele vai matar nós Ele atira fogo Cuidado Vou tentar soltar umas flechinhas nele aqui Cara, que épico, mano Ah, tem aquela aranha especial Ai, caiu um zombie aqui Caiu um zombie aqui Ai, mata Ai, Floco, eu vou te matar Cuidado Sai daí, Floco Pera, eu vou subir e vou botar um portal aqui Caso a gente morra Pera Tá Ah, galera, eu vou abrindo aqui Na moral Ai, tem lava Esqueci que tem lava aqui Eu preciso abrir um espaço Ai Atingiu aí Nossa, de onde saiu essa pá de esmeralda? Era a sua? Pá de esmeralda? É, ó Não, tem uma pá de esmeralda Tá comigo Ué Surgiu no meu inventário A ver se já tinha Tá, eu coloquei ali o portal Então pode morrer à vontade Tá Ai, bichinho Ai, caiu outro bicho aqui Sai Cadê você? Eu tô matando os bichos aqui embaixo Mas tem spawn Ai Fecha Peraí, 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 Floco Peraí, Floquinha Fazer a Floquinha Me espera, Fazer a Floquinha Tô chegando aí Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma armadilha pra nós Assim, pra eles mesmo Vamos bater eles de cima aqui, ó Vai picaretando Que uma hora, uma hora para Eu tô batendo assim Só que eu tô com medo De botarem fogo em mim Nossa, olha quanta aranha Você não tem o Ai, que meleca Olha o Blaze Socorro Ai, ai, ai Ai Não me acerta, Fioti O Blaze O Blaze tá perigoso Bate, bate Nossa, meu 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 Bracossauro tá com fome Galera, eu tenho que agilizar Isso aqui logo Ah, galera Eu vou de espada Mãe na moral Espada não, pô Isso aqui Ai Ai, velho Nossa Que que você tocou ali Subiu aqui, subiu aqui Subiu aqui Ai, mata Boa, boa Eu acho que eu vou E vai tentar quebrar o spawn Tá Mas a gente tem que dar um Um espacinho ali Socorro Tô pegando fogo Tô pegando fogo Tá com fome? Come aí Não Mas tô com a metade da vida Nossa, come, come Na moral Ai, galera Eu tô querendo colocar essa TNT Mas tá difícil, mano Tem muito bicho E não vai parar Ah, velho Esse lag tá muito lagado Tá Como é que você vai acender a TNT? Você tem isqueira Ai, eu tinha isqueira Ai Nossa, tá batendo demais Vou recuperar a vida Mano Ó Ah, nasceu outro Nossa, nasceu um monte aqui, velho Tem um mini inferno aqui, galera E se... Pera, tá claro aí Mas como é que os bichos tão nascendo? Ah, tem um... Mano, o spawn não nasce de qualquer jeito? O que foi? Desci, bati e corri Ah, galera Eu teria uma estratégia perfeita aqui agora Se não tivesse com esse bug do caramba, né? Era só abrir um bloco pra trás GG Deixa eu ver Eles tão meio moscando Então, é, é É bom, é por causa do lag, né? Isso ajuda Isso é bom Ai, socorro, socorro, socorro Vai, quebra, vai, quebra, 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 quebra Quebra Quebra, quebra, quebra Você tem tocha, não? Põe a tocha, cara Eu tô quebrando os spawns Então Mano, eu não consigo, galera Simplesmente não consigo A Floca, a Floca já tá ali, galera, ó A Floca, a Floca Essa é Floquinha, mano Aqui é a Zé Floquinha Meu nome é Floca, caramba, meu nome é Zé Floquinha Para de nascer aqui, velho Eu quero participar da treta Ah, mano, você quer saber? Eu vou, eu vou Achei, achei, achei Aí, ó Floca, você tá com menos delay que eu, hein? Deixa eu ver Quebra, quebra Eu sei que eles não me acertaram Eu não sei como Sério? Aí, você já viu que quando você quebra, nasce, nasce, ahn... Olha o peitoral que tem aqui Ah, o que que tem? Deixa eu ver Olha essa espada Deixa eu ver Qual, qual? No outro baú Lol, ela tem que quebrar Eu vou ver o 3, cara? O que que é esse rune? Sei não Nossa, isso é meu É meu, é meu Vamos aqui, galera Vamos usar Nossa borsa Já pega esses fungos, ó Vou pegar Você acha que não? Olha aí, olha aí Bora em volta aí Tem bicho mau Eu matei tudo Eu sou dessa É que eu tô ouvindo barulho de zumbi Galera, pega essa espadazinha Essa espada aqui, galera É a prova que a gente veio nessa É a nossa dungeon, tá? Nessa aqui Então vou pegar o peitoral pra mim Cadê o peitoral? Deixa eu ver Ah, roubei Põe de volta Só pra eu ver Só no que pode ficar Só quero ver Pra mostrar pra galera Cadê? Não, põe Põe aqui no baú Deixa eu ver Tá no baú Botei Ué Tá bugado Esse aqui Ah, vi Shine, proteção Legal Manda ver Pô, é seu É seu Te presentinho Vamos lá, galera Então Vamos lá pegar uns blazes aqui Pegar um pouquinho dessas Dessas, sei lá Desses morangos aqui Isso aqui é morango, né? É morango Com certeza Come aí que é sucesso, mano Olha, toma Você falou pra pegar Ó, nasceu mais De onde? Sai daqui Entendi Eu quebrei aquele spawn ali Nas três vezes já Tô pegando fogo Oi, tá pegando fogo também Miserável Outro creeper Olha as costas Oi, creeper Ai Que pera a vida Cara, esse aqui tá muito louco, mano Tá bem hardcore Toma Presente O que? Ó, passou um pouquinho do lag Que gostoso Ah, passou Passou Gostoso mesmo Deixa eu ver Já corre pra ver se tem spawn, né? É Tem nada aqui Caraca, velho Que da hora, mano Tem baús aqui, ó Tem bloco de carvão no chão, ó Vou pegar tudo Vou pegar aí Galera Tem até umas coisinhas mais ou menos aqui Mas, pô Eu tava criando tanto um boss Saca Eu acho que é pra ter, meu Não é possível Deve ter um boss Que dropa, sei lá Nether Star O tipo Witcher? É, sei lá Ai O que que foi? Lava Quase acertei a lava Cabeça Joelho Ah, galera Como eu tava criando esse tijolinho aqui E, mano, na verdade é o seguinte Eu tenho que pegar bastante, inclusive Desse Tijolo de Nether aí, cara Pra fazer esse arcadinho Na moral Vou até pegar esse Mas, olha só É só você ir no Nether E pegar essas pedras Aqui, ó Aí você põe pra derreter E faz É, é verdade Não é tão difícil assim mesmo É, não Você passou por aqui? Eu passei, mas não tem nada Eu tava pegando os blocos Aqui, ó Aqui Tem sim, olha aqui, mano Tá de superfície Vamos com nós, Floquinha Não tinha visto isso Vai lá, Zé, Floquinha Ele fica do lado direito Ele fica do lado esquerdo Vai Peraí, tem que quebrar aqui também Tem um Magma Cube aqui, ó Ih Pô, tá passando mesmo um pouco Pelo menos um pouco do lag, hein Tá sim Galera, que da hora, mano Nossa, quantas partes Olha quanto bicho aí Opa Quebrou Acho que Ah, quebra Ah, voltou já É só falar, né A gente não pode elogiar Essa é a parada, entendeu Aí, agora foi Tá, deixa eu ver se foi Acertou um Acertou outro Acertou outro Ih, acabou minhas flechas Ih, eu acabei de jogar flecha fora Peraí Eu não sei onde eu já vi Não, não, nossa Galera, eu acho que eu tenho aqui na minha cesta, velho Não é possível que eu coloquei aqui Ah, coloquei aqui, mano Tô viajando Ai Só floquinha, socorro Eu não bati, não É porque eu quebrei e depois ele abriu Vai, vai Agiliza, agiliza Mata, mata, mata Nossa, o tanto Meu Deus Quebra, quebra, quebra Nossa, o tanto Vai, vai, vai Mata Mata, mata, mata Nossa, aqui tem um monte Socorro, socorro, socorro Quanto bicho, mano Come, monta, come Aqui, aqui, aqui Socorro, socorro Ai, caiu na lava A gente tem que ir junto Você vai cair na lava Cai Vai morrer não Eu tô queimando Eu tô queimando Morre não, morre não Ai, cai na lava também Porcaria Ai, porcaria de droga Ai, ai, ai Ai, não morre, não, morre Não, morre, não, morre Não, morre, não, morre Só era isso Eu tô com meio de vida Meu Deus Meu Deus Não Não Não, 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 não Morri Morri também, véi Que absurdo Olha, death point, galera Tem que voltar pra lá Nossa, meu manfa tá ali, véi Mano, vou aproveitar que eu tô aqui O vídeo não acabou Não aceita acabar assim Eu só vou alimentar o meu brachossauro E já volto, mano Antetegman Come aí que você tá com fome, meu filho Come, come, come De agora, meu filhinho É o que dá pra ser Beleza? Então vamos nessa Agora sim, galera Vamos voltar pra lá Bom, galera Voltei aqui pra casa da Da, da Flo Nossa, que árvore A sua árvore Essa árvore aqui ficou do lado da sua casa, véi Exatamente Pensa no meu susto Nossa Zé Floquinha é robótica Até o internet agora deu ruim Bom, galera, vamos lá Ah, eu perdi minha asa, galera No meio do caminho Graças a esse lag maldito E a Zé Floquinha tá fazendo uma nova pra mim aqui Ó, ficou bonitinha a sua casa, hein Olha aí Viu como tá bonita? Nossa, mano Tá chuchu-cona, mano Vamos comer uma pizza? Comer uma pizza? Eu quero só uma pizza Eu comi? Ó, você botou O seu milho aqui no meu prato Devolve meu milho Como é que eu pego de volta? Acho que tem que quebrar Ah, não Não, é só segurar shift Aí, foi Tá, passei Passei Vamos voltar pra lá Vamos lá Vou fazer Toma É Toma Ok Aí, galera Show de bola Cadê minha asa? Show E diamante Massa Obrigado pelos diamantes Bom, galera Vamos lá Cadê o portal? Bora, partiu Partiu, partiu Aqui, ó Tá aqui, ó Cadê? Ah, tá Bora Vamos lá, vamos lá Beleza, galera Show Vamos descendo Cara, Flux Oi Você salvou nossa vida, velho Na moral Com esse portal Tá, onde que a gente começou a descer aqui? Cadê? Ai, achei Ai, tem um creeper aí Aí Achei Bom, galera Vamos tentar não falecer dessa vez Cheguei Ai, tem lava Cara, o que matou a gente foi a lava, na verdade, né? Olha aqui, ó Eu vim preparada agora Foi pra cá que a gente veio Cadê? Você veio com o quê? Foi pro outro lado É Eu trouxe água Ah, boa Galera, eu vou trocar minha Vou colocar agora Full Dima agora Vamos com cuidado, sério Ué, eles sumiram? Sumiram Aproveita, aproveita Tem um monte de baú aqui Aproveita Eu vou quebrar os spawns Isso, vai Vamos ver, galera Que nós estamos aqui Ó, diamante Agora sim Pelinho Sumiram nada Tem uma aranha aqui, ó Picareta de bronze Sai, 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 sai Galera, galera Vai, rapidão, rapidão Rapidão Nossa, que lag Eu não consigo matar ela O bom que ela também não consegue te matar Se tiver com lag Sim Morre Aí Galera, isso aqui é muito bom É minério de írid Isso aqui é excelente Isso aqui eu também quero Bota cá Bota aqui, mano Pega aí Aqui, boa Ai Surgiu um monte de bicho aqui Sai, seus bichinhos, safado Vai Aproveita que o lag Tá do mal Tá do mal o lag É bom, né, o lag Vocês mataram graças ao lag Agora vai morrer também Por causa do lag Não adianta não, velho Eu bato, bato Não adianta Ai A floquinha tá aqui Tem mais baú, floquinha? Não sei Ah, achei mais spawn Quebra, quebra, quebra Achei Tem mais baú sim Tem Tem aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Esses dois? Fora que eu peguei Foi Foi? Foi Ah, não Tem um aqui, ó Tem um aqui Tem dois aqui Mas tem dos dois lados Você já olhou? Eu Cara, eu acabei Eu olhei Cara, me protege aí, mano Tomar dano aqui Eu caio na lava Tem spawner na minha cabeça Vai, vai, vai Ok, abre Boa Nossa, olha a quantidade Milk Ah, mano Não tem nada Nossa, tem spawn em cima Tem spawn em cima Ah, spawn Olha o que monte Mata Ai, ai Lava Cuidado Só olhar pra cima Que você vai ver o spawn Quebra tudo Quebra Quebra geral aí, Fionni O que que foi? Ixi Eu quero que bota de neve, mano Tu tá doido? Ai Cai na lava O que que você tem contra a neve? Ui Não, a neve é legal Cadê a água? Cadê a água? Cadê a água? Eu tenho de água Vou ter água aqui Cadê? Aqui Ah, boa Valeu Ui Ui Cai na lava Aí Beleza, pronto Obrigado Bom, será que não tem mais Nenhum lugar pra gente explorar aqui, velho? Será que era só isso? Abre o mini mapazinho Pra você olhar Se o governo que tem O mini mapa? Vê você também Dá uma força aí Ah, não Tem aqui Não tem Aqui, Flox Aqui, Flox Massa Achou? Tem até spawn aqui Galera, eu sei que Se colocar tochinha O negócio Para de spawnar Mas eu gosto de quebrar Essas tretas Dá XP Dá XP Boa Mais rima Ixi, tem spawn lá no meio Meu Deus É galera Essa sacola aqui Já tá meio que lotada Galera Ai, não consegui Ai, não consegui Que, 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 que Deixa eu ver Osso Vem embora Tá Então agora eu vou trocar de lugar aqui Que essa sacola também tá Tá do mal, negão Tá do mal É que tá complicado Por quê? Muita teia Ai, quebrar tudo isso aí Vai ser É galera Lotou Lotou Mano Se não tivesse com lag A gente já tinha Eu tinha terminado Galera Na moral Esse Essa doja No primeiro vídeo Mano Eu tinha feito um especial De uma hora Sem Estaria com 30 mil Like lá Mano Isso é tão delícia Esse lag Tá destruindo nossa vida O que que foi? Eu só peguei um safari Desse baú Tem diamante ali Show Safari net? É, pequenininho Boa Eu peguei um monte Nessa doja Olha galera Vou esperar Esperar quebrar Muito aqui Já volto Nossa, quanta coisa aleatória Parece que esse baú é de alguém Ah, ó Poção Frasco encantado Massa Coração Rubi Ah, eu tô aproveitando Pra fazer a minha encantada Eu tô indo pra baixo Oi, monta Vai pra cima Eu tô sendo afundado Socorro Saiteia Ah, parece que ajudou agora Tem ouro aqui Pra quebrar pra minerar Boa Ah, parece que o lag Meio que deu uma sumida agora Aproveita É, some e volta Vai, quebra tudo Quebra tudo Isso, isso Quebra tudo Quebra geral Quebra geral Só não mata eu Vai Tá, deixa eu ver É, essa caverna aqui Só tem esse buraco Deixa eu quebrar os outros lados Calma, calma Calma Tá cheio de negócio de Ui Quebra você Tem outro lugar pra gente quebrar aqui, ó Eu vou botar a tocha Ai Sai daqui, cara Vai, vai Tem mais o que você tá falando? Outra grade Que a gente não tinha ido Pra explorar Ah, legal Eu gosto de grade Saiteia Eu acho que a gente não vai É, tem spawn Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vem pra escada Vem pro meio Tá Ah, tô ligado Ah, boa Show Aqui, ó Massa Então vamos Só vamos Eu achei que era o mesmo lado Então não é Parece Tem um spawn aqui também Uhum Ah, galera Que maravilha Não elogie o server Acabou Acabou Será que acabou mesmo? Ai, eu só falei pra não elogiar É, mini mapa Olha só Hum Tem uma caverna aqui Como é que você olha aí? Deixa eu ver Abre o mini mapa Que você vai ver, ó As coisinhas bem diferentes Hum, então vai Só vai Tô te seguindo Voltou O bloco tá voltando Eu achei ele Tá aqui Ah, não Sim, sim, sim Caiu aí? Você caiu? É, o bloco que brilha Então, a gente não vai pra baixo Tô procurando a caverna Tô ouvindo um bicho, ó Você tá ouvindo o bicho? Tô Tô ouvindo a aranha Cadê? Aranha, dona aranha Tá, eu vou pros lados aqui Se o lag permitir Se o lag permitir Eu vou pro ladinho Mano, galera Eu juro pra vocês, velho Se a gente não resolver esse problema do lag Nos próximos episódios No, tipo assim Daqui a dois dias Cadê meu jetpack? Não tem mais como Condição de gravar isso aqui, galera Cadê meu jetpack? O lag comeu Igual comeu minha asa Certeza Não acredito Certeza Ainda bem que eu fiz uma asa pra mim também Sério? Sumiu o jetpack? Sumiu Não tá aqui Nobis Tô falando pra vocês, mano Não acredito Ó, não tem nada aqui não, velho Então sei Que quarenta aqui Nossa, essa aranha é pegando fogo Essa aranha é vida louca, hein, fi? Boa Ah, cara Acho que acabou E a escadazinha aqui pra cima Será que não dá em lugar nenhum? Vem cá, Flux Volta aí Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo É, me dá em algum lugar, legal Onde é que você foi? Eu tô Aqui, ó Bem no centro Olha meu nominho aqui, ó Onde estavam as grades Aí você sobe a escada Ah, tá Tô indo Nossa Galera, eu apertei O negócio da pressão Agorinho Agora que o negócio quebrou Deixa eu ver Mano, essa dungeon Realmente Ela é gigantesca, velho Como eu queria explorar Isso aqui sem lag Ó, passou Aproveita, aproveita, aproveita Tô aqui, tô aqui, tô aqui Passou? Passou um pouquinho Olha só que tá escuro Olha pra trás Ah, você tá quebrando aí Tô Então tá, vamos, vamos, vamos Ah, tanto faz? Tudo igual? Ai, vai, aí tem mais bicho Corre, que aproveita que tá sem lag É, não tem um bloco Pra botar ali Não tem um bloco Boa Boa, boa, boa Nossa, bati na Flux Tomar o Flux Ai, tem muito bicho aqui Não, morre Não, morre Isso aqui Não, 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 não Não, 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 não Troca, troca, troca Isso Ai Ai Oh, aguinha chata Boa Aqui tem spawn Ó, tem spawn Quebrei, quebrei Aí ó Tem que... Ah, você já viu o que tá fazendo aí Beleza Vê que que tem de bom no baú aí etiqueta, bola de neve, armadura pra cavalo de diamante, isso. Vai embora, vai embora, bruxo, 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 bruxo. Vaza bruxa, vaza bruxa, vaza bruxa, vaza bruxa, vaza bruxa. Não, 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 não. Galera, eu queria muito encontrar o boss, mas realmente parece que não tem aqui. É só uma dungeon gigantesca, um castelo embaixo. Então, assim, sinceramente, né? Hoje é o último, cara. O último episódio dessa dungeon. Ah, Floquinha, Zé Floquinha tava aqui, mano. Não tinha nada aí, só quebrei as coisas. Então vem cá onde eu tava. Olha, tem flash aqui na coisa. Ó, olha o spawn aqui, ó. Tem até bicho ali, ai. Ai, tem baú ali. Tá nascendo o bicho aí do seu lado. Ai, bicho, mole. Olha ali onde que tem spawn. Olha lá atrás, um baú. Então, tem lá, vamos pegar. Eu tava tentando pegar, mas não dava tanto certo. Ah, tem dois, então. Tem dois. Ai. Morre, troço. Ruim. Eu tô vendo você tentando bater nele. Ai. Ai, me acertou ainda, que safado. Ai, galera, aqui acabou, mano. Na moral. Morreu. Cansei. Bom, galera, vem cá, Floquinha. Ah, vamos. Faz o seguinte, vai reto aqui, ó. Vai pra cá. Que eu vou pra cá. Se a gente quer encontrar algo legal, avisa. Embora eu também... Ah, galera. Não, saquei, saquei, saquei. Então, é pra cá mesmo, que eu tenho que vir. Eu tenho que vir onde tá a Floquinha. Porque ali era o lugar que a gente... Outro... Não, outra armadilha. Ferro, é umas coisas. Será que eu vim aqui? Não é nada. Veio. Foi aqui que você tá... Corre, tem spawn aqui, ó. Você não vê essa parte aqui, não. Mas como é que tá essas... Galera, Beto, que bagunça, mano. Sérião. Ai, mas que nojo. Mas que nojo. Esse lag, né? Tá tenso. É, galera. Vamos lá. Pera aí. Acho que agora vai abrir. Abriu. Ó, cela. Achei mais cela. Vamos lá. Você precisa de cela? Não, eu já achei. Então demorou. Beleza, galera. Então, mano. Eu acho que é isso, né, Flox? Não tem o que fazer mais, não. Ah, tem não. Tem coisinhas aqui. Slimeball. Slimeball é bom ter. Ah, eu peguei umas. Eu deixei em casa. Era daqueles Lime Ray, sabe? Sim. Sempre bom ter um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Aqui já pegou, né? Eu tô pegando os discos. Show. Os discos? Nossa, eu tô... Eu acho que eu peguei tudo quanto é coleção, velho. Elvis. Beatles. Nirvana, saca? Pink Floyd. Peguei um monte de coisa. Olha, se eu tá bolinhas lá, hein? Cadê? Bolinhas lá. Bom, galera. Vamos fazer o seguinte, Floquinha. Vamos aqui, ó. Ai, ai. Sai. Vamos voltar pra casa. Eu tô encarando os bichos aqui. Cadê? Qual era o portal que tava em casa? Era o que tá aqui onde eu estou. Onde eu tava... Ah, que bem aqui. Que isso. Boa. Vem. Boa, galera. Vamos passar daqui. Portalzinho da hora. E, galera, se liga na casa da mana Zé Floquinha, velho. Tô falando que ela é arquiteta, velho. Olha isso. Olha que doido, mano. Que doido. Galera, eu peguei muito item da hora, galera. Por exemplo, ó. Vamos fazer só uma recapitulada aqui dos itens que eu peguei, beleza? Pelo menos os itens que eu julgo que parecem ser legais. Peguei cascalho de alumínio. Nossa, eu peguei um monte de safari net. Cadê, galera? Eu peguei aqui, ó. Fruta de minério de alumínio. Nossa, eu peguei altos packs de ferro. Ah, o isqueiro tava aqui. Ó, eu peguei, tipo, ovinho de namorada. Vai entender isso. Peguei vários discos legais. Peguei... O que mais? Esse aqui tá meio ruim, né, galera? Olho de Ender, pera olho de Ender, mas ok. Duas lágrimas de ghast. Isso é ok. Achei legal. Agora o outro aqui parece ser mais interessante, galera. Peguei arbustro, fruto de minério de alumínio. Peguei arbustro de essência. Fruta de essência concentrada. Fruto de alumínio também. O que mais que eu peguei? Peguei, né, slime. Ah, galera, essa aventura... Ah, peguei fungo do Nether. Essa aventura eu achei que fosse ser mais legal, meu cara. Eu queria um boss. Mano, mas sabe o que que é? Cara, na moral, galera, eu vou começar a correr atrás da Big Betta. Da Big... Isso aqui é tudo meu? Era pra ser. Eu tô catando de volta. Você não quer? Ué? Que hora que eu dropei isso? Eu joguei aí pra você. Ah, eu tô com um inventário super, super, super cheio. Pode ficar com todas. Tá de boa. Galera, então assim, a Big Betta demora demais a gente conseguir, certo? Então o que que eu vou fazer? Eu meio que vou começar mesmo essa aventura, entendeu? E eu tenho um detalhe a mais, galera, que eu vou falar pra vocês no próximo episódio. A gente vai atrás de Croken. Oh, yes. Só que o Croken é difícil de lutar, cara, contra. É difícil mesmo. Valeu? Floquinha, obrigado pela participação. E nada. Tamo junto. Galera, muito obrigado. Você que assistiu até aqui. Deixou o like favorito. Ah, Zé, Floquinha! E, galera, eu tô muito cansado. E esse negócio de lag estressa qualquer um, né, Floquinha? Estressa. Senta aqui, ó. Cadê? Deixa eu sentar também contigo, então. Cadê você? É, vamos assistir. Põe um... Põe um Naruto aí, vai. Quero assistir um Naruto. Beleza? Bom, galera, então é isso. Vamos nessa. Um grande abraço. Fica na paz. Fala de nós, porque we are in the shadows. Até amanhã com mais exploradores se o lag voltar. Valeu. Fui! É nóis.